Olá pessoal, meu nome é Caíla da Glória, sejam todos bem-vindos a Adrana Network. Esta é mais uma edição da rubrica Quem Eles Realmente São. E o meu convidado para hoje é o artista moçambicano, muito reservado, não sei como é que vai ser a nossa conversa de hoje, mas eu espero que vocês gostem e seja maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Hernando da Silva e muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, é uma honra e um privilégio estar aqui e espero que esteja tudo bem contigo, com os teus e com toda a gente que esteja a acompanhar a Adrana Network. Muito obrigada, eu também estou perfeitamente bem. Para início de conversa, Hernando, nós gostaríamos de saber quem tu realmente és, quais são as tuas origens, o teu nome, essas perguntas básicas relacionadas a ti. Tipo, teu nome verdadeiro. É, mas tem que me ajudar, porque eu não sei quando dizes o que é que... O que é que... Bem, meu nome verdadeiro é Hernani da Silva Mudanice. Mudanice é apelido, é apelido, não é? Silva é o nome do meu avô, que é pai de meu pai. E Hernani, acho que meu pai que me deu, porque ele acho que admirava o estador de futebol de Portugal nos tempos, acho, não tenho a certeza. Foi sim, ele foi criativo mesmo em dar este nome. Hernani, quais são as recordações que tu tens da tua infância? Como é que era a tua vida naquela época? Infância que idade? É de onde até onde? Quando eras criança, quais são as recordações que tu tens? Aquilo que tu te recordas desde pequenino até a tua adolescência? Como é que foi este momento para ti? É, foi nice. Lembro-me de... Lembro-me de quê? Nem sei. Depois tu és brincadeira. Lembro-me de quase tudo. Lembro-me de brincar muito com os meus primos, tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe. Hoje, acho que é isso mesmo. Ok. Lembro-me de... E na escola, como é que tu eras? Eras sempre posto assim, tímido, reservado ou exagitado? Ou isso depende dos locais onde estás. Ah, acho que é um mix, né? Sempre fui, pronto, sempre fui... Eu, pronto, era o mais baixinho, era o mais pequenino nas turmas. Então, pronto, acabo também sendo um bocadinho mais acanhado. Mas, pronto, também tinha momentos que, pronto, era criança, brincava mais. Então, era mais agitado e coisas assim. Então, é um mix das duas cenas. E em termos de brincadeiras, quais eram as brincadeiras? Jogavas futebol, como traz teu nome, acreditas que venha de um jogador, né? Teu pai tenha se inspirado num jogador. Também eras apaixonado pelo futebol ou nem por isso? Vinhas outras brincadeiras? Já, é, pá, o futebol, desde que o primeiro contato que tive com o futebol, apaixonei-me pelo desporto. Acho que é por ser desporto rei, né? É mais fácil para um homem gostar de futebol do que gostar de um outro desporto. E, é, logo, desde assistir, desde jogar, desde jogar games, jogar, como é que é, sticks. E, pronto, então o futebol sempre teve que estar dentro de mim. É, também tenho a sorte de não ter dois pés esquerdo. Acho que jogo um bocadinho bem. Tenho um bocadinho de algumas qualidades. Então, acho que isso também ajuda-me a ficar ainda mais aproximado. E, Hernando, você vai dizer que era tímido. Como é que eram as tuas notas na escola? Seja na secundária, na primária? O que é que tu te recordas? É, primária já não me lembro. Primária já não me lembro. É, já não me lembro mesmo, não tenho boa memória. Ok. É, secundária eu lembro que, pronto, fui, cada ano fui descendo, até mesmo faculdade. Então, secundária é sexta, né? Sim, a partir de sexta, claro. E a sexta tinha malta média 19, 20. Não, nem sexta, é oitava. Oitava, claro. Oitava, é preciso isso, é. Oitava tinha malta 19, 19, 20, nona, 18, 17, décima, 16. Não, mas duas notas. E, décima primeira, catorze, 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 décima, já, então fui descer na faculdade, três, doze, onze, dez, e depois um time só queria passar. E, na verdade, quando nós entramos na faculdade, o importante é passar. Então, já, foi, acredito que já foi isso. Mas, eu era bom as disciplinas que eu gostava, né? Que eu, era a educação física. Ok. E, inglês, também assistia muito, muitos cartoons, então, também inglês animava. E, matemática. Ok. O que me parece que também custava um pouco de matemática, né? Era, era, bom, que bom. Nós vimos, aliás, pelo que eu já vi, Bernardo, eu acho que tu és uma pessoa alegre, ainda que tu não mostres isso sempre. Já tivesse algum momento que tu consideras triste? Naquele momento, ainda estamos mesmo na tua infância, na tua adolescência. Tem algum episódio que aconteceu que tu achas ou consideras um momento triste? É. Triste é uma palavra um pouco... Também difícil. Exato. Um momento difícil. É que passou. Eu não estou a ver, assim, um momento triste ou, se tu disseste, difícil. Acho que não. Era tudo que aconteceu, acredito que... Tinha que acontecer. E, é o seguinte, já. Ok, e se tu tivesses, ou se tivesses a oportunidade de mudar alguma coisa no passado, ou em ti, ou nas tuas atitudes, ou algum momento específico existe, primeiro, qual seria esse momento? Se tu tivesses que mudar alguma coisa, tu paras... No passado? É. Ok, nós sabemos que tudo o que aconteceu tinha que acontecer. Tens um exemplo, ou tu podes tentar... Ok, vou dizer assim, quando eu tinha 15 anos, se calhar, há certas amizades que eu não haveria de ter, porque me influenciaram a fazer só das coisas que eu acho que eu não deveria fazer com aquela idade, deixa a ver? Então, acho que ia mudar um bocadinho dessa minha fase. Ou então, posso dizer, se eu pudesse voltar aos meus 12 anos, eu teria aproveitado um pouco mais de tempo e a água, assim? É, pá, eu se calhar teria me dedicado mais ao futebol, apesar de nós sabermos que eu sou muito, como é que é? Acredito muito no destino, né? Mas, é, pronto, eu se calhar teria me dedicado muito mais ao futebol, acho que é, pronto. Foi uma das minhas paixões, foi uma das minhas paixões, é pá, não sei se teria futuro, mas, é pá, acho que valia a pena tentar, mano. Ok. Eu soube, eu ia ter muito dinheiro no futebol de canal, é, né? E na música? Ah, tá bem, tá bem. Ah, tá bem, tá bem. E como é que era a tua relação com a tua família? Família pequena ou família grande? Família que eles vivem contigo. Família pequena, ok. Era muito nice, eu estava sempre a partilhar, já, estava sempre com uma das minhas irmãs, eu tenho dois irmãs, mas, não estava com uma, estava com outra, sempre a tentar chatear. Então, é o único rapaz, o único homem. Ok. Então, estava sempre a tentar chatear uma ou outra, aí, pronto, aprendi muito com elas, é, por elas me falarem, zangarem para mim, zangarem entre aspas, né? Uhum. É, ou então... Ou então... Ou então, por ver mesmo, ver como é que, como é que elas se comportam e coisas assim, então, aprendi também muito com elas. É, meus pais também a mesma coisa, se não estava a contar um com o outro também, aprendi também da mesma forma, que é, que é, pior. Ok. Então, tu consideras que colheste boas coisas da tua infância, não te arrependes de... Sim. Não, não tenho, não estou... Quando olhas assim para trás, não vejo nada. Não, não vejo nada. Claro, isso é que importa. Entrando para a área musical, Hernán, é conhecido mesmo pela área musical. Como é que começou essa tua paixão? Com quantos anjos tu estavas? O que que tu viste? O que tu disseste? Tu quero abraçar esta área. Como é que era isso? Bem, a primeira memória que me vem, foi, não sei exatamente o ano, se calhar, sexta classe, ou sexta. Já não me vem, mas pronto. A primeira memória que tenho é que estava em casa. Graças a Deus, os meus pais compraram um certo computador completo, então, tinha tudo. Tinha impressora, tinha câmera, tinha microfone, tinha... Como é que se diz? Para gravar CDs, depois para gravar CDs, não. Então, pronto, eu acabava ficando muito tempo no PC, não é? Então, pronto, uma vez vi um... Estava a assistir um vídeo na televisão, que era dos Neptunes, que é onde está o Pharrell. Gostei muito, e pronto, e também foi uma junção de ver, e também, pronto, começaram a surgir as aplicações, os softwares que permitem gravar música. E foi curiosidade só, então, experimentei. E já existia internet, já tinha amigos da internet. Foi aqui gravar e mostrar ao pessoal, e começaram a gostar. Depois, na escola, também, ir à escola e também nos intervalos. Nós, os colegas que não tínhamos dinheiro de lanche, ficávamos também a bater uns freestyles, né? Então, a mandar umas rimas e pronto, foi assim mesmo, pouco a pouco, o bichinho foi crescendo. E tu lembras da tua primeira música que escreveste? E essa foi a primeira que lançaste ou só escreveste, tipo, a brincar e nunca... A primeira, não lembro bem, mas sei que foi em inglês, porque... Pronto, a ideia era tentar imitar o que os norte-americanos faziam. Mas não lembro assim, falei que é a primeira, a primeira. Ok. E quais foram, ou quais são os primeiros registros da fama que tu tens? Como é que foi aquela sensação de tu saires e veres que... Desculpa, já não eras uma pessoa qualquer, tinha sempre alguém que queria tirar fotos, não sei o quê. Tu ainda tens esses registros da fama, os principais, os primeiros? Nada, os primeiros já não tenho. Como foi há muito tempo e também foi um bocadinho... Pronto, eu até costumo dizer que eu sou um bocadinho suspeito, comecei um bocadinho muito cedo. Então, aquilo cresceu, posso assim dizer, de forma normal, não vamos dizer que não é normal, mas pronto. De forma normal, então, não tive... É diferente de alguém que, por exemplo, fica famoso já adulto ou em pouco tempo, já. Que tem, realmente sente essa transição de alguém que não é conhecido. Normal para depois, já, já, já. Eu, como foi uma coisa assim, um pouco aos poucos, aos poucos, já, não tenho assim... Ok. Posso dizer que não senti muito essa transição. Essa transição, foi algo normal, né? Cresceste com isso, deu-me dizer. Já, é isso, mas eu mesmo. Ok. E sempre que estamos aqui a falar de fama, fama, o que é que mais te irrita nesse mundo da fama? Existe alguma coisa que tu dizes? Eu só não gosto de ser famoso por causa disto. Ou para ti é tudo normal, não? Epa, é... como é que se diz? Não vou dizer que é... como é que é? Irritante. Não vou dizer, é, exatamente. É tipo, por exemplo, privacidade. Acho que não tem... fica um bocadinho complicado ter as privacidades. Mas pronto, é... Mas eu acho que isso é um dos famosos mais conservados. Tipo, é muito difícil existir uma polêmica ao teu respeito. É tipo, quando se fala de Hernani, é só música, trabalho e... É difícil de ouvir... Ah, Hernani... É privacidade, não é mesmo? É! É privacidade. Mas eu estou a dizer que é um bocadinho difícil se ouvir muito disso ao teu respeito. Tipo, ouvir-se uma polêmica. Conceitos diferentes. O que? Você está falando de polêmica? Eu estou a falar de privacidade. Uhum. Privacidade é... eu gostaria de... vamos lá. Ir assistir um jogo de futebol dos Mambas e... 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 pronto, não ter... Hernani, eu estou a falar contigo. Já, pelo menos já. Estar... Estar como... Como alguém que está a ir assistir jogo e estar com o mesmo feeling. Mas se eu quiser... Tirar um vinho ali e assistir... A vontade! Um... Um... Como é que diz aqui? Um pacotinho difícil. Estar a curtir o jogo mesmo, com aquela moral do moçambicano mesmo. Uhum. Já. Ok. Então, isso não tem como, já. Uhum. Quer dizer, tem como, né? Mas, já. Pronto. Sim. Sabes que sempre há de sair uma foto num blog qualquer a dizer... Uhum. 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 Ou a pessoa... Até pode não sair, mas a pessoa há de estar a olhar para ti e... E tu... Eu sei que faz isso. Não. Pode até não ser isso. Só o fato de estar a olhar só. Tu já ficas constrangido. É. Por mais que olhe... Com bons... Com bons olhos. Ok. Yeah. Então, pronto. Mas acho que é algo que vem com. Então, não... Não tem como. Sim. E qual é a melhor parte? Se calhar outra coisa é, por exemplo... Estava já a falar das fotos. Uhum. Que há uma questão que também acho que eu já não entendo. Que é tipo, tu tiras fotos... São 20 pessoas. Tu tiras fotos com 16. Depois as outras 4. Ficam zangadas. Mas, tiras com 16, viu? Tá vendo? Acho que, já. Não tenho... Não estou lá para tirar foto com uns 20. Acho que não faz muito sentido. Uhum. Estava só me dizendo. Ei, bros. Estou cansado. Agora quero curtir isso. Ah, não entende. Às vezes. Fica tipo... Então, tu acabas aceitando. E... Às vezes, já. Ok. Eu não te imagino a negar. Ei, bros. Não. Desculpa lá. Agora não quero. Já aconteceu isso? Já, já, já. Ok. Tá bem. Entrando agora para a tua fase de adulta. Ok. Nós só estamos a falar mais ou menos disso. Mas... O Hernando foi estudar fora, né? Portugal. E como é que foi para ti não abandonar, mas sair do teu país, ir estudar num outro país, sendo que tu tens o teu trabalho aqui, que é a música, não sei o quê? Em algum momento não te faz com medo de perder teu público? Ou meio que não fazer trabalho e as tuas acabarem te esquecendo? Uhum. É pá. Acho que não. Então, que, pronto, eu sempre, sempre fiz, pronto, sempre estudei, sempre fiz música, mas também até para estudar. Depois comecei a trabalhar, mas também sempre fazer música. Então, é pá, não, sempre, pronto, parte do princípio que as tuas coisas são possíveis, então, pensei e penso que pronto, estou a ir para outro país, mas vou continuar a fazer música, apesar de estar a estudar. Então, não, não, não senti essa, essa, é só, é. E pronto, quanto a viagem, foi uma, foi uma experiência, é, como é que se diz? Inigualável. 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 Ok. Inigualável. 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 Para para estar também. Fazer o trabalho. Obrigado. Então, lá como, pronto, estava distante dos meus amigos, então, acabei não tendo muito esse 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 work ethic. Mas lá o que aconteceu, mesmo assim gravei muitas músicas e também aprendi um bocadinho foi mais ver como é que as coisas funcionam, o mercado português ou posso assim dizer, ou palavra, não sei até o que. Ok, ok, que bom. Tu nunca te fez medo de perder aquilo que já tinhas conquistado, não é? Tipo aqui em Moçambique, os teus fãs, o teu público? Ah, nada. Ok, talvez. Ah, nós sabemos que o Hernán é irmão da Dama do Game. Por que que houve demora em vocês fazerem um featuring? Eu abri uma questão, aliás, abri uma caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas foram mandando as questões que preferiam que eu fizesse. E uma das questões foi quando é que ia sair o vosso featuring. Mas eu não vou fazer essa pergunta porque já saiu esse featuring. Então por que que vocês nunca gravaram assim muitas músicas juntos? Quando isso vem, cada um faz o seu trabalho. Epa! Tem irmãos, né? Tem irmãos. Tem dois. Foi demorar maninho para pensar num bom exemplo. Mas pronto, não foi por um motivo assim do cinema. Tanto que temos várias músicas juntos, acho que por aí pelo menos umas oito existem. Se procurarem, vão encontrar. Então, mas pronto, foi uma cena, acho que é, não vou dizer que é uma coisa de irmãos. Mas, pronto, acredito que é normal, tipo, não fazermos. Se calhar, não sei. Só porque somos irmãos, não sei dizer que temos que fazer algo juntos, é isso. Sim. Mas também não é porque não estávamos a fugir, né? Não, não temos que fazer. Sim. Só foi, epá. É uma cena de irmãos. Acho que quem tem irmãos, pelo menos não sei qual o exemplo certo, mas quem tem irmãos ou irmãs pode encontrar uma coisa que o pessoal sempre vai esperar que eles façam. Façam magia, que é tipo... É algo super normal. É normal. Ok, ok, ok. Que bom. Ah, e qual foi o momento, desde algum momento que tu consideras embaraçoso, tipo, está fazendo um concerto, de repente aconteceu algo por causa da equipe? Embaraçoso. Ou seja, algo que as pessoas tenham visto, ou tu sozinho viste, sei lá, alguma vergonha, ou de repente caíste em público, ou no palco, isso aí nunca aconteceu. Ah, não. Ou seres atediados assim durante... Tudo que aconteceu não foi embaraçoso até o ponto de eu considerar embaraçoso e ficar na minha cabeça até hoje. Uhum. Foram coisas normais. E também tudo acontece, tudo acontece na vida. Iai, iai, iai. Iai, iai, iai. E o melhor momento, quer dizer, esse é meu momento for life, de toda a minha carreira que eu tenho feito isto. Ok, pode ter existido várias coisas, mas algo que tu tenhas gostado, pelo menos algo que tu tenhas gostado, tens que te lembrar. Do momento que tu dizes, esse é meu momento for life. Ah, também não é possível. Acho que não. É tipo, tudo bem vindo. Se calhar, pronto. Se calhar, como ainda estou na corrida, né? Podemos assim dizer, se calhar chega o momento onde eu vou sentar, tipo, acho que é Thanos no Avengers, que ele senta e diz, ah, fiz isto, isto, isto. Se calhar, é isso que eu estou a dizer, pode já existir, mas como eu ainda estou na corrida, com os olhos para frente. Então, pronto, tudo que vem, bem vindo e vamos, what's next? Então, não é no sentido de não apreciar os momentos que já tive, mas é no sentido de, ah, se calhar chega o momento que depois já, aí já posso conseguir dar uma resposta mais agradável. Também vou te procurar para saber da resposta. Eu sou muito curiosa quanto é isso. Qual é o teu featuring dos sonhos? Ou já aconteceu? Featuring dos sonhos? Bom, eu, na verdade, tenho, não vou dizer, para dar uma resposta mais bonita, não vou dizer os nós americanos, porque também é um bocadinho complicado, português e inglês. E também não vou dizer... Mas tu é bom em inglês? Tu dizes que a primeira letra foi em inglês, então? Eu disse, não, eu disse que a primeira letra foi em inglês, não disse que sou bom em inglês. Ok, eu vou dizer isso. Entendi as minhas palavras, já vem. Sim, mas pronto, é sempre um bocadinho complicado, músicas, por dois dias, mas pronto, é possível, sim. E também não vou dizer que tenho uma pessoa fixa para sempre, tipo Whitney Houston, não. Por exemplo, sem perguntar hoje, agora, featuring dos sonhos, gostaria de fazer uma música com o Seth, que é o músico angolano. Gosto muito das músicas deles, dos últimos álbuns. Mas pronto, daqui a três meses pode já ser uma outra pessoa que eu sempre gosto muito de vários estilos, gosto de várias músicas. Então, é, mas sem perguntar agora, tipo se tivesse Way, né? Há tantas terem, não sei. Nunca se sabe. É o Seth. Então, pode passar a palavra. Ok, então vou falar com ele, não se preocupe, já vai abrir. Ok, que bom, que bom. Indo de novo à minha caixinha de perguntas. Alguém perguntou, várias pessoas perguntaram, qual é a tua fonte de inspiração em termos de música, porque rendem-me com tuas letras ou com o seu estilo musical. Então, qual é a tua inspiração? Porque segundo o seguidor, nem que escreveu isso, cada dia tu mostras uma novidade diferente. Então, ele gosta, aprecia o trabalho. Bom, a fonte de inspiração é tudo. É tudo mesmo. Não posso dizer que tenho assim um... Tanto que não tenho momentos próprios para escrever. Não precisa ser de manhã. Há pessoas que precisam ter que ser de manhã com vista para o mar. Não, eu para mim em qualquer momento serve. Um exercício que eu sempre tento fazer é nunca me desligar da música. Tipo, estou na escola, estou a estudar, qualquer coisa de física. Mas sempre tento pensar em música. Tipo, será que esta matéria não dá para meter uma letra, encaixar numa letra? Então, tudo que acontece comigo e tudo que acontece à minha volta, sempre tento ver se não dá para encaixar numa música. E pronto, então... E acaba saindo assim mesmo. Ok. E a última, ou as últimas questões da caixinha de perguntas é aquela que o Hernani já conhece. Tem a ver com relacionamento, mas eu... Desculpa, eu não vou fazer, porque eu já sei que o Hernani não vai responder. Então, para mim é uma pergunta indiferente. Podemos passar, né? Não posso... Pô, se isso não vai fazer, eu não sei. Então, para mim é indiferente perguntar isso. A pergunta bônus é minha. Se tu tivesse a oportunidade de estar numa mesa de 5 lugares e que tu tiveres que levar 5 pessoas a quem tu és. Muito grato por estar onde tu estás. Quem são essas pessoas que tu deveriam? Mesa de 5 lugares. Já, só 5. Eu sei que tu tens, malta, 15 pessoas. Não sei o quê. Eu só quero 5. Que os outros não se já têm, né? Mas, neste momento... 5... Conta comigo, não. Não. 6, então. Uma mesa de 6 lugares. Tu pode estar em pé. Tu pode estar em pé a servir aqueles... Já, vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque, claramente, se ele é meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, só que resta esse lugar que eu não estou a ver. Não estou a ver quem seria ao ponto de eu por aí nesse lugar. Quem é essa pessoa? Se eles pensarem em alguém, já sei, se as tuas 2 irmãs, o teu pai, a tua mãe... Seria um namorado ou uma wife se eu tivesse. Eu sei. Mas, isso eu quero dizer que essa pessoa... Mas, como não tenho, o lugar está guardado ali. O lugar está guardado ali. São 4. A pessoa ainda há de chegar. Não, não, não. A minha questão foi... Uma mesa de 5 lugares. Onde tu colocarias as pessoas que te ajudaram para tu estares. Onde tu estás no tipo, tu consideras o maior suporte. Sim. Desde o teu início até hoje. Então, tu já respondeste. Teus pais, tuas irmãs e tua namorada ou tua wife. Isso significa que existe alguém que tem que te acompanhar durante este período. Eu disse, seria. Seria. Então, essa pessoa não estaria a te acompanhar desde o início. Ah, isso. Então, pronto. O lugar está guardado. Ok. Está bem. O lugar está guardado. Está bem. Nós já estamos a terminar a nossa conversa. Eu achei super interessante. Podemos conhecer um outro lado teu. Podemos te conhecer um bocadinho mais. Foi muito bom. Um conselho para as pessoas que te assistem. Que admiram o teu trabalho. Um conselho. Um conselho. Tem uma... É, conselho. Eu nem sei. Tem uma tatuagem com o Gramaninho do Kei Marques. Que pronto. Ele não sei. Levou de onde a ideia. Que é... Tudo. Tudo passa. Já não me lembro o que eu disse antes. Já não me lembro o que eu disse antes. Tipo. Calma. Tudo passa. Acho que é isso. É um conselho nice. Outro é que já existem muitas... Codes. Eu não sei como eles dizem. Em... Em... Em português. Provérbios. Ou o que. Tipo. Cada dia. As pessoas. Sentam. Todos nós. Incluindo a mim. Sentámos. Para pôr. Pensar numa... Numa frase nice. Para pôr no Instagram. Ou no Facebook. Que é para dizer. Ah. Mas tipo. Já existem. Mas a verdade é que já existem. Codes suficientes. Para o... Para o mundo melhor. Então não precisas pensar em novas codes. As que já conheces são suficientes. Tipo. Se. Se. Não deixas para o melhor. O que podes fazer hoje. Se tu. Se te focasse só nessa. Já seria suficiente. Para que tu seja uma pessoa. Melhor. Então. É. Essas duas. Vamos dizer. Tem mais. Mas vamos ficar depois. Só para não queimar. É. Muito obrigada. Eu gostei muito desse outro conselho. Considerações finais. Ah. Pronto. Como disseste. As pessoas. Não iriam. Não iriam conhecer. Se não fosse pela música. Então. Tem muita música disponível. É. Hoje em dia. Com a internet. É muito mais fácil. É só procurar. Hernani da Silva. E vão encontrar. Um bocadinho de tudo. E. Pronto. Desejaram. Um. Isto ainda sai este ano. Sim. Um bom 2022. É. Muito obrigada. Hernani. Em nome de toda minha equipe. Eu quero agradecer pela tua presença. Foi uma conversa extremamente interessante. Desejamos sucesso na tua carreira. Que continues a brilhar. A representar Moçambique. Onde quer que tu vais. Obrigada. Ah. Então pessoal. Esta foi a nossa edição. Do que eles realmente são. Quero agradecer a todos que mandaram as questões. Ah. Na caixinha de perguntas de Instagram. A Isilta Chalco. De Lourenço Júnior. Ah. Matola. Desculpa. Outros nomes já. Me esqueci. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Beijos. Até. O próximo vídeo. Lembrem-se. A nossa história de vida. Tem mais valor quando contar até na primeira pessoa. Beijos. Obrigada também. Ali Vivi. Por cuidar sempre da minha aparência. Né. E é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.